Estamos de volta com o nosso programa Aqui Tem, Aqui Tem promoção, Aqui Tem preço baixo, Aqui Tem sempre a melhor audiência, o nosso Amazonas inteiro em peso, o nosso muito obrigado a você que nos assiste nos mais de 30 municípios que a TV em Tempo e o SBT chegam. Obrigado pela sua participação sempre nas nossas redes sociais, também Facebook, Instagram e o nosso WhatsApp. Tá tudo certo por aí, tudo bem? Pessoal, a partir de agora, prepare-se porque a saúde, o bem-estar e o melhor para o seu físico vai invadir a sua tela a partir de agora. Nós estamos aqui na Personal Fitness Club, aqui no Veiralves e o Beto, fala Betão, saudade de você rapaz. Opa, que bom. Pessoal, o Beto transpira saúde. Beto, personal aqui da academia, parabéns pelo trabalho de vocês, hoje a Personal é a Personal, né? A Personal hoje ela tem um trabalho diferenciado, voltado para aquela pessoa que está começando, para aquele fisiculturista que já tem um certo tempo, mas está voltando a praticar de novo o esporte ou para aquela pessoa que precisa perder a barriguinha e ganhar mais saúde. Isso mesmo. Na verdade, a gente tenta fazer um trabalho, pelo próprio nome já disse, Personal. Um treinamento personalizado para quem é iniciante, para quem é intermediário, para quem é avançado, para quem está vindo para a academia, para idoso, para adolescente, para quem nunca treinou e até mesmo para quem já faz um esporte ou já é um atleta de alto rendimento também. A Personal Fitness Club hoje atende todo mundo. Agora, pessoal, é o seguinte, além do atendimento, nós temos aqui os melhores equipamentos, tudo de ponta, novo, climatizada, é um ambiente gostoso demais para vir malhar, né? Perfeito, aqui tudo climatizado, o material toda à disposição de vocês, nós temos todos os materiais necessários para quem é iniciante, intermediário, avançado, temos a parte de avaliação física através de onde você vai saber o quê? Saber traçar suas metas, ok? Olha que bacana. Agora é o seguinte, gente, se você está sedentário e tal, precisa melhorar aí a tua saúde, o teu dia a dia, melhorar aí o teu batimento cardíaco, melhorar a sua disponibilidade, ter mais força e ficar com um físico desse assim bonitão e tal, meu amigo, nem te tubir, viu? É Personal Fitness Club aqui no Veira Alves, onde, Beto? Na Rua Acre Vieira Alves, pessoal, pode vir com a gente. E, Beto, tem promoção rolando, não tem? Tem sim, Matheus. Para vocês que ligaram na semana passada, no sábado passado, no 35840317, nós vamos fazer o sorteio daquelas 10 pessoas que ligaram, ok? E uma vai ganhar 30 dias de academia grátis. Ou seja, fique sempre atento às promoções exclusivas do nosso programa. Toma atenção você que está em casa agora, ligou a televisão agora, está pegando no meio da conversa? Nós estamos aqui na Personal Fitness Club, esse aqui é o Beto, e vai rolar sorteio de promoção agora. Fique sempre atento, porque toda matéria tem um sorteio de uma promoção exclusiva de cada parceiro nosso, e sempre, além das promoções, nós temos aqui os descontos, as novidades. A gente sai pela cidade catando aqui os melhores preços, as melhores promoções, para que você participe e, lógico, tenha sempre o lucro real. Beto, se embora? Bora lá, vamos lá. Vamos lá, o que você tem? Ah, você tem uns 10 aqui já. Aqui está os 10 nomes, tudinho, vou escolher um agora. Mexe mais aí, Beto, mexe mais esse negócio aí, pronto. Tem que mexer mais, pessoal, mexe aí, pessoal, mexe aí. Isso, mexe aí, pronto. Diz aí, Betão, vamos embora. Vamos lá, Matheus, vamos ver quem é o grande sortudo ou a grande sortuda. Nome, Frank Magalhães dos Santos, bairro Amazonino Mendes. Parabéns, final do telefone 9728, parabéns, Frank. Bota os aplausos, ele merece, com certeza. Você está levando de presentaço um mês na melhor academia de Manaus. Personal Fitness Club. Personal Fitness Club, venha conosco. Bem, a partir de agora, a gente vai ter hoje também promoção, não vai? Vai sim, vai rolar promoção também. A partir de agora, atenção, viu? Beto nem estava, o Beto ficou meio perdido aqui, porque eu peguei de surpresa. É, gosta de ter assim. Pessoal, é o seguinte, a partir de agora, as 10 primeiras pessoas que ligarem, atenção, viu? As 10 primeiras pessoas que ligarem, para esse número que está aqui embaixo, aqui, no seu rodapé. Anota o telefone e liga agora. Concorre o quê? Vai ganhar novamente 30 dias de academia totalmente grátis na Personal Fitness Club. Então, ó, 3, 2, 1, valendo. Pode ligar agora, pode ligar agora. 3, 2, 1, valendo. Telefone de contato, anota aí, viu? Anota aí. É facinho demais. O que tem aqui? Ah, olha só, é promoção do Dia das Mães. A produção acabou de nos informar o seguinte, que tem a promoção do Dia das Mães também, né? Perfeito, então. Vamos... Ah, só chegar mais um? Pronto. É isso mesmo? Ah, eu gosto de ter assim, gente. O negócio está muito... Está bom demais hoje aqui, viu? Está muito fácil. Então, em vez de ser um, serão dois ganhadores agora. Dois? Quem sabe, saia uma mamãe aí de presente. Gente, se você ganhar, se você for homem e ganhar, dê para a sua mamãe, dê para a sua esposa, para a sua namorada, que vale muito a pena, viu, gente? Um mês de academia inteiramente grátis na melhor academia de Manaus, Personal Fitness Club. Vem aí já, Beto. Matheus, quem ganhou agora foi a Graciane Oliveira. Final do telefone, 36-18. Graciane Oliveira, bota mais palmas aí, bota mais palmas aí. Parabéns, Graciane. Você acaba de levar um presentaço especial, um mês de academia aqui na Personal Fitness Club. 358-403-17. Se você não ligou, liga agora. Quem sabe você não concorre. Beto, parabéns. Obrigado, Matheus. Pessoal, podem telefonar. Os dez primeiros que ligarem é agora. Já vão estar participando do próximo sorteio para a próxima semana. Pessoal, aqui no Aqui Tem, tem Personal Fitness Club. Acompanha aí. Muito bem, promoção, preço baixo, novidade, com certeza, é aqui no Aqui Tem. Todos os sábados aqui no SBT Amazonas você vai ter esse encontro marcado. Olha, pessoal, amanhã é dia das mães e com certeza, nesse dia especial, sua mãe merece um super presente. E que tal você economizar junto com ela, hein? Que tal você trazer aí para sua mãe o melhor, o melhor do acabamento para o seu banheiro, para a sua casa, para o seu empreendimento, hein? É um presentão especial. Nós estamos aqui nesse local incrível que é a Casa do Azulejo, aqui na Cidade Nova. Gente, olha, quanto produto, mais de 6 mil produtos aqui no Mix da casa. E olha, eu tenho certeza absoluta que a partir de agora você vai economizar de verdade, hein? Está construindo, está reformando? Pronto, o local certo é aqui. Olha, falando em coisa boa, eu tenho o prazerzão de receber hoje aqui, que é um amigaço de muito tempo, o Antônio. Fala, Antônio. Antônio que é marketing, na verdade ele é o CEO. Ele é da agência que toma conta aqui da Casa do Azulejo, pessoal. E uma coisa muito bacana é que o Antônio, a nossa amizade é muito antiga, e o Antônio tem um feeling incrível para negócio. Você vai perceber só como o cara é fera. Tudo bem, Antônio? Fala, Matheus, tudo bom? Muito prazer. A gente está aqui no Aquitem mais uma vez. Sábado passado a gente esteve aqui e hoje de novo, só que agora na loja da Cidade Nova. Em frente aos correios, ofertas imperdíveis, com certeza a gente vai ter muita coisa bacana hoje. Agora é o seguinte, Antônio, aqui nós temos uma linha que é uma linha apaixonante, que é a linha de metais, né? Sim, a gente tem aqui os mais diversificados produtos de metais sanitários da DECA, né? A gente tem aqui, Matheus, chuveiros, a gente tem aqui louças, nós temos aqui torneiras. Então assim, tudo para o banheiro, para a sua casa, tudo de metais sanitários a gente tem aqui da melhor qualidade, viu, Matheus? Fechou. Agora é o seguinte, meu amigo, minha amiga, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você sabe que aqui o preço baixo rola de verdade. O Antônio, ele está autorizado, né? Eu não sei se sábado que vem ele vai estar com a gente aqui. Mas ele falou o seguinte, Matheus, tem promoção agora e essa promoção é para o meu cliente, para você que está em casa agora aí, vir correndo para cá na semana, já que nem maluco. Antônio, que promoção é essa? Olha só, Matheus, hoje a gente está com uma bacia com caixa acoplada, tá? Produto de excelente qualidade por apenas R$ 179,90 à vista no dinheiro. Não, 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 peraí, 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 você está se enganando, você tem certeza que é isso mesmo? Absoluta, Matheus, hoje, com certeza, vou ser dispensado no próximo programa, porque hoje a gente está com uma promoção super especial, R$ 179,90, apenas, Matheus. Não, não, esse menino está autorizado a fazer preço baixo, você tem certeza, né? Vai acabar o estoque aqui, Antônio. É para acabar o estoque, viu, Matheus? Você gosta de presente, não gosta? A gente gosta de presente, sem sombra de dúvida, o melhor presente que você pode dar para sua mãe é um produto de qualidade para que ela possa usar por muito tempo. Antônio, falando em presente... Será que a gente fala agora, Matheus? A gente fala depois. Eu não sei. Você acha, cara? Eu acho que eles merecem. Bota eles esperando um pouquinho mais. Eu acho que eles merecem. Você acha? Então pronto. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai agora, nesse momento, fazer um sorteio dessa linda bacia com caixa acoplada para quem está assistindo a que tem. Basta passar um WhatsApp para o nosso telefone da loja, que é o número 9128-5205. Manda um WhatsApp para a gente, os 10 primeiros que mandarem um WhatsApp para a gente, dizendo Essa bacia é minha, essa bacia é minha. E nós vamos escolher uma pessoa que vai ser o ganhador dessa linda bacia com caixa acoplada, viu, Matheus? Pessoal, preço baixo de novidade, prêmios exclusivos para você, com certeza, é aqui. Na Casa do Azulejo, nas duas unidades, Cidade Nova e lá também na Praça 14. Pessoal, vamos dar uma volta rápida aqui, Antônio, na loja, para você conhecer um pouquinho mais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais promoção, hein? Fechado, Matheus, vamos lá. Você vai ser demitido, hein? Rapaz, eu acho que vai acontecer isso mesmo, viu? A gente conseguiu baixar o preço mais ainda do que o Valério da última vez, viu? Abraço e Valério, vamos dar uma volta. Ah, você gostou, não gostou? Não, vem cá, fala sério. Você gostou, não gostou? O Antônio gostou. Gente, tem muita coisa boa por aqui e olha, o melhor para o seu acabamento você encontra aqui na Casa do Azulejo. Agora, Antônio, quem quiser mudar agora, por exemplo, aí o piso de casa, quer sair do vermelhão, quer sair do cimento batido, quer mudar aí para um piso mais bonito, tem preço baixo? Tem preço baixo com certeza, Matheus. Aqui a gente tem um dos menores preços da cidade, viu? Pisos diversos a partir de R$13,99 um metro quadrado. Tá brincando. Apenas R$13,99 um metro quadrado à vista no dinheiro, Matheus. A pessoa leva o menor preço de Manaus com o melhor piso, o melhor atendimento e com certeza começa aí 2019, já o meiozinho de 2018, 2019 com uma cara nova em casa, não é isso? Olha, Matheus, com toda certeza, viu? A gente tem aqui pisos para área interna. O cara aqui quer colocar um piso na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha. A gente tem aqui pisos marmorizados, inclusive, viu, Matheus? Olha só. Todos eles a partir de R$13,99 um metro quadrado à vista no dinheiro. Agora, eu fiquei preocupado aqui com o seguinte, você falou agora há pouco de porcelanato. Sim. Como é que vocês estão aqui de porcelanato? Você tem preço bom de porcelanato? Com toda certeza, Matheus. E vamos colocar aqui um preço exclusivo para quem é telespectador do Actem. Esse lindo porcelanato, Elizabeth, R$62,50 por R$62,50, polido, só para quem é telespectador do Actem, viu? Por apenas R$47,99 um metro quadrado à vista no dinheiro, Matheus. Só isso? Não, você... Ô, Antônio, pera aí, pera aí, pera aí. Você tem certeza, cara? Absoluto. A gente mandou imprimir ali, colocar essa placa aqui para quem é telespectador do Actem, viu? Telefone de contato para nós e o endereço, lógico, das duas unidades da Casa do Azulejo. Matheus, ó, a gente está aqui na Avenida Max Teixeira, em frente aos Correios, né? Na Cidade Nova, próximo da Bola do Manoa, ponto de ônibus, em frente à loja. Então, super tranquilo. 3581-3495 é o nosso telefone. 3581-3495. E o nosso WhatsApp é 9128-5205. Então, muito fácil. Manda um WhatsApp para a gente, acessa as nossas redes sociais. A gente está aqui à disposição, viu, Matheus? Pronto, falou e disse. Aqui no Actem tem Casa do Azulejo. Pessoal, finalizando o nosso programa daqui, desse ambiente requintado, né? Desse ambiente com um fino toque para o seu dia a dia, para a sua casa, para o seu banheiro. Gente, Casa do Azulejo. Tudo que você possa imaginar aí, para o acabamento da sua obra, você encontra aqui. Olha, final de programa, eu estou morrendo de saudade de você. Nós nos encontramos todos os sábados. E, lógico, mantemos aí essa ponte sempre ligada através das redes sociais também, viu? Nosso Facebook, nosso WhatsApp, nosso Instagram e, lógico, nosso canal lá no YouTube também, né? O canal em tempo, a nossa playlist aqui tem. Você pode assistir o nosso programa na hora que você quiser, de manhã cedo, de tarde, de madrugada, no seu telefone celular, na sua televisão. Enfim, fique à vontade. É muito bom contar com a sua audiência lá no YouTube também. Bem, pessoal, amanhã é um dia especial para todos nós. Amanhã é domingo, dia das mães, dia de fazer aquele almoço especial, dia de criar aí o melhor ambiente para essa pessoa, tão importante para a gente, tão significativo para a história da humanidade. Sem sombra de dúvida, nós não seremos nada sem as nossas mães. E, nesse dia especial, eu quero convidar aqui a Mônia, nossa diretora, para deixar uma mensagem especial para a mãe dela, lógico, para a minha mãe e para todas as mamães aí. Parabéns! Com certeza, né, Matheus? É tão importante estar participando aqui do AQUITEM, né? Nesse dia tão especial que amanhã, não só amanhã, né? Mas todos os dias são os dias das nossas mães, dessas guerreiras que nos deram a vida, né? Parabéns para a sua mãe, para a sua esposa. Dona Cleomar, Dona Rejane, Dona Olinda, é tanta mãe na minha vida. Sua avó, né? Dona Mônia também, minha mãe também. Sua avó. Minha avó também, Dona Olinda. E para a minha mãe, Dona Alice Xavier Ribeiro, que é uma mãe incrível, que é uma mãe guerreira, que é uma mãe sempre atenciosa e muito amada por todos nós. Então, essa homenagem que eu queria deixar para todas as mães que assistem o nosso programa aqui tem todos os sábados, a gente faz com muito carinho e hoje é especial para todos vocês. Um feliz Dia das Mães a todos vocês. Aproveite então esse dia especial, aproveite e abraça sua mãe. Se sua mãe não está mais com a gente aqui, faça uma oração, esteja sempre perto dela, não importa onde quer que ela esteja, no outro estado, no outro município, mas olha, gente, comemore esse dia especial. Parabéns a você, mamãe. Nos encontramos então no próximo sábado aqui no SBT Amazonas, na telinha do nosso programa aqui tem, e sem sombra de dúvidas, sempre com as melhores promoções e, ó, né, esse bate-papo especial com você que gosta de preço baixo, novidade e a melhor vantagem do mercado. Tchau, pessoal. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.